Salve galera, boa noite, youtuber Rafael Clispim Bezerra, daqui a pouco tem mais filmagens pra você Eu vou ter que esperar o celular carregar, que ele acabou descarregando Estou bem, a equipe está bem, estou com o corpo um pouco dolorido Que eu me embolei no local lá Choveu demais e galera, com chuva não dá pra ir no local E como choveu conosco lá no local, nossa, esse ferrou bonito Fora as coisas que aconteceu lá, está tudo filmado lá É um local bonito, turístico, mas também muito inseguro É um local isolado do mundo E o pretendo retorna lá pra fazer mais filmagens Porque o nosso celular é enorme, é enorme Beleza? Ó, aquele abraço